Além de contratar, o Goiás também quer segurar. E a missão de Túlio Lustosa é grande. Segue tentando o retorno do lateral direito Alex Silva. Está encaminhada, mas a gente... Quando eu falei que tem várias partes que são envolvidas na negociação, não é só o Goiás e o atleta. Nesse caso, envolve o Goiás, o atleta, o seu representante, e o Atlético Mineiro, que é dono dos direitos federativos do atleta. Então, não está tão simples como a gente esperava que tivesse, porque a conversa com o seu representante parecia que ia ser um pouco mais simples, mas não, a gente tem que ainda sentar com o Atlético Mineiro e tentar conciliar isso para que o Alex venha definitivamente. O Goiás contratou o atacante Brenner, ex-internacional e Botafogo. O centroavante, de 23 anos, foi definido após o Goiás desistir do atacante Roger do Corinthians. O Roger, a gente estava em negociação antes do Corinthians fechar com o Carilli. Quando o Carilli retornou para o Corinthians, ele faz questão que o Roger permaneça no elenco. E com a contratação do Brenner, será que o Goiás desistiu de renovar com o artilheiro Lucão? Independente de nós renovarmos com o Lucão ou não, ou de nós trazermos alguém ou não, a vontade é de que o Lucão permaneça no clube. Túlio Lustosa também revelou quantos jogadores o time esmeraldino tem no momento. Hoje nós temos em torno de 19 atletas, porém, desses 19, a intenção é ainda emprestar alguns. Evidentemente, à medida que vai chegando, a gente coloca um ou outro para ser emprestado também. O Brenner não está assim contratado. O Goiás está bem encaminhado com ele, que começou no Internacional e esse ano foi do Botafogo. Começou jogando e depois virou reserva com o Chiesa lá, né? Ele era do Juventude. Internacional. Eu lembro dele no Internacional, da base do Inter, e depois ele foi para o Botafogo emprestado. O Inter já se pronunciou oficialmente que libera gratuitamente para qualquer clube. Tem que acertar com ele. Vocês não acham que o Goiás está atrasado? 19 jogadores apenas? É um time com um banco de reserva só. Está adiantado, não está não, Evandro? Não, eu acho que tem mais que os outros. Não, mas para quem vai disputar a Série A, o campeonato já começa em janeiro, o Goiás no dia 19 de janeiro está começando já. Não sei não, acho que um pronto time grande igual o Goiás, com dinheiro na mão, está difícil contratar por lá. Porque, por exemplo, se você pensar, o Flamengo não anunciou ninguém. Mas tem muitos que ficam, né? Mas o Flamengo tem quantos jogadores hoje? Deve ter mais de 20. Não, tem com 50, né? Esse cara que volta lá, volta. Ele tem 19 jogadores só. Mas para jogar no Flamengo lá mesmo, não deve ter os 19 não, que o Abelão quer. Te dá conta, você fala, né? É, do nível que... O Abel vai liberar o Pará e o Rodinei, né? Vai parar, Rodinei, vai liberar o Gabriel, que o Goiás não deu conta de contratar. Tem mais gente lá para ser liberado. Nossa, tem gente que volta. Você lembra do Brenner, Evandro? Não, não tem... Eu imaginei também, isso que o Zé falou, que ele tinha jogado Juventude. Não, jogou lá, só quatro anos. Juventude, né? É, nos Juventudes. Eu lembro dele no Internacional, mais profissional agora e o... Ele fez aquele acesso, o último acesso que o Juventude teve, que agora caiu de novo, né? O acesso, antes dessa queda, ele estava lá. E no Inter, jogou quanto? No Inter, chegou no Inter em 2016. Tchau, tchau, tchau.